Vai! Palavras são somente ilusões criadas pela mente. Olha que lindo aqui a montanha, a nuvem poderosa. Isso é zen. Isso é advarca. Não é necessário mais nada. Olha o sol se pondo, esse mar tranquilo. Não há necessidade de falar. Então, eu acabo esse discurso saudando todos vocês. Que o silêncio se faça. Namastê.